Olá, hoje vamos falar sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Você sabia que o trabalhador que pediu ou já é beneficiário do seguro-desemprego deve ser encaminhado a cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional? Pois é, no NBR Entrevista nós vamos conversar com Silvani Alves Pereira, secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bem. Bom, secretário, para a gente começar, então vamos explicar como é que funciona o Pronatec. São vários ministérios envolvidos nesse programa, não é isso? O Pronatec tem a legislação de 2011, é um programa coordenado pelo MEC. O MEC contrata os cursos junto às entidades ofertantes. E basicamente, principalmente, o maior ofertante hoje é o Sistema S. Os demandantes, no caso do Ministério, Ministério do Desenvolvimento, Ministério do Turismo, Ministério do Trabalho, é feito um levantamento, a identificação da necessidade do mercado. E isso depois é levado para o MEC, é feito uma pactuação em cima das ofertas desses ofertantes, ou seja, das empresas de ensino, ensino tecnológico, enfim, universidades, que vão ofertar e vai verificar a capacidade de se contratar e se pactuar essa quantidade de vagas. Então, o Ministério do Trabalho participa desse processo. Nós temos hoje uma estreita parceria com o MEC. Estamos buscando aprimorar essa qualificação, ou seja, dessas vagas, para que a gente possa fazer um levantamento de necessidade de capacitação, de preferência com uma visão regional, onde possa visualizar arranjos locais. E essas necessidades, em função do mercado de trabalho, possam ser contempladas nos cursos que serão ofertados dentro do Pronatec. Ou seja, assim o processo é mais eficaz, porque você vai criar a mão de obra necessária para cada região. Perfeito, a gente vai buscar fazer a qualificação de acordo com a necessidade que o mercado está buscando, ou seja, aquele profissional que está, a empresa está indo ao mercado buscar, a gente analisa que qualificação é essa, para definir um curso adequado para que o trabalhador, ao terminar a qualificação, ele tenha uma possibilidade maior de ser encaminhado ao emprego. Nós fizemos agora, no final de 2013, um levantamento junto às Secretarias do Trabalho dos Estados, das necessidades de qualificação, e no final do ano nós discutimos com o MEC, por mais de um milhão de vagas pelo MTE, que foram levadas ao MEC para atuar. E agora, no início, até março, essas turmas serão abertas também com o MDS e vários outros ministérios, e os trabalhadores poderão se inscrever. Quais são os cursos oferecidos? O que o senhor pode citar de exemplo? São mais de 600 cursos, você tem na área de informática, tem na área de enfermagem, enfim, tem mais de 650 cursos, hoje o catálogo de cursos é do MEC, isso pode ser visto através do SISTEC, que está na internet, o trabalhador também, se quiser fazer a inscrição no Pronatec, através da internet também, ele pode buscar essa inscrição. No caso do Ministério do Trabalho, nesse momento, nós estamos trabalhando com a inscrição, principalmente do segurado que busca a parcela do seguro-desemprego pela segunda vez nos últimos 10 anos. Esse trabalhador, ao procurar o SINIA, procurar nossas superintendências, para fazer a habilitação do seguro-desemprego, é verificado se existe um curso compatível com a sua formação, com o seu perfil profissional, em sendo compatível para ele receber o seguro-desemprego, ele tem que fazer a matrícula, né, nesse curso e aí frequentá-lo até o final. É possível já sair empregado aí ao final do curso, ou mesmo antes de terminar? No ato da habilitação do seguro, nós já olhamos se existe alguma vaga de trabalho para aquele trabalhador. Então, assim, ele pode ser empregado mesmo antes do curso. Agora, é lógico que o curso aumenta a possibilidade dele ser empregado, e mesmo depois de empregado, se ele também estiver bem qualificado, a possibilidade dele permanecer mais tempo no emprego também é muito grande. O ministro Manuel Dias tem, junto com o ministro Luiz Mercadante, a nossa meta é que todo segurado, mesmo na primeira vez, já possa ter acesso ao curso de qualificação. Mas, nesse momento, nós ainda estamos trabalhando para ampliar junto ao MEC a quantidade de vagas do Pronatec, para que a gente possa atender 100% dos trabalhadores. Como é que tem sido a procura pelo Pronatec? Hoje nós temos os dados que o MEC faz, é que já estão aproximando em torno de 5 milhões, 2011 para cá, o número de pessoas atendidas dentro do Pronatec. A expectativa para esse ano deve se aproximar de 3 milhões de trabalhadores, isso aí incluindo todos os públicos, o público do Bolsa Família, os trabalhadores, enfim, todos aqueles demandantes que buscam o Pronatec, a expectativa é que chegue próximo a 3 milhões de trabalhadores ou 3 milhões de pessoas qualificadas no final de 2014. E esse número, o que esse número representa para o Brasil? Veja bem, é extremamente importante, principalmente no momento que você tem hoje quase que o pleno emprego, nós estamos aí com um número próximo de 5%, que é a taxa de desocupação, que você possa estar qualificando o trabalhador, não só para que ele possa ser empregado, mas também que ele possa melhorar dentro da sua empresa, para que ele possa ter acesso a um cargo melhor e possa melhorar a sua renda. Então, é extremamente importante hoje, se você pegar em número de valores, de recursos financeiros investidos, o mesmo número de qualificação, o Brasil está batendo recordes extremamente importantes em relação a se a gente fizer análise do passado. Para você ter uma ideia hoje do mercado de trabalho brasileiro, nos últimos 10 anos foram mais de 10 milhões de trabalhadores que foram incorporados ao mercado formal. Hoje nós estamos próximos aí de 49 milhões de vínculos ativos no mercado nacional. Então, é um número extremamente importante e mais importante ainda é com um ganho real do salário mínimo, que nos últimos 10 anos já ultrapassou 70%. Ou seja, além de você crescer o emprego, de você colocar na formalidade o número maior de trabalhadores, os trabalhadores que lá permaneciam têm um ganho real de salário importante, ou seja, acima de 70% nos últimos 10 anos. E aí você tem impacto na economia, impacto na previdência, enfim, uma série de benefícios. Com certeza, a partir do momento que você tem mais trabalhadores na economia formal, esse trabalhador passa a ter uma proteção social maior, porque ele sai da informalidade e os recursos que são recebidos pelos trabalhadores voltam para o mercado, vai girar na compra de alimento, na compra de vestuário, transporte, enfim. É um recurso que movimenta a economia. Bom, o senhor falou aí na geração de empregos, como é que está o mercado hoje? O mercado hoje está exigente em relação à qualificação, em relação a estudo, enfim, que avaliação a gente pode fazer? Quando a gente faz uma análise da RAIS, do resultado, são os registros administrativos de 2012, a gente vê uma mudança significativa de perfil, né? Você vê uma redução dos vínculos para menor escolaridade, para menos anos de escolaridade e um aumento dos vínculos para aqueles que têm uma formação de mais tempo de escola. É importante também destacar que a RAIS 2012 nos mostra um dado importante, que diria um acerto da política econômica e social que o governo tem feito. Você tem uma redução das desigualdades de renda entre as regiões Nordeste, Norte e Nordeste, em relação a Centro-Oeste e a Sudeste. Além disso, ganha um real de salário também na região Norte e Nordeste. Ele foi superior às demais regiões. Ou seja, você está tendo uma redução da desigualdade. Ainda permanece uma desigualdade. Nós temos desigualdades ainda importantes em questão de gênero, questão de raça, cor, mas isso vem reduzindo significativamente entre as regiões e entre essa questão de raça, cor, sexo, gênero. Agora, entre homens e mulheres, a diferença ainda é grande, né, secretário? É grande, né? Ela é menor quando você tem um índice de menos anos de escolaridade. Ou seja, no analfabeto, com 2, 3, 4, 5 anos de escolaridade, a diferença entre homem e mulher é menor de remuneração. Agora, quanto maior a escolaridade, quando você pega nível superior, por exemplo, a diferença entre homem e mulher é bem mais acentuada. Isso se repete também quando você pega raça negra e parda em relação à branca. Com menor escolaridade, você tem uma diferença menor de remuneração. Mas quando você vai para o nível superior, essa diferença, ela aumenta. Ou seja, nós temos aí ainda um trabalho importante a ser feito para que essas diferenças sejam reduzidas. Qual é o perfil do trabalhador brasileiro hoje? O que ele busca, o que ele quer? Veja bem, hoje o próprio mercado é que influencia isso, né? Você tem aí os entrantes no mercado, novas tecnologias, e muitas vezes tecnologias que exigem do trabalhador, mesmo aquele empregado, que ele possa mudar o seu perfil. Não diria mudar o perfil, mas que ele possa buscar formação diferente daquela que até então ele tinha. Tem que se adequar e se atualizar, né? Tem que se adequar ao mercado, né? E o mercado, cada vez mais, está buscando profissionais que tenham flexibilidade e tenham disponibilidade para poder aprender. Aprender as novas tecnologias e trabalhar de uma forma mais flexível. Antigamente, quando a gente entrava numa empresa, você entrava com uma expectativa de se aposentar. O trabalhador hoje, quando ele entra numa empresa, normalmente ele entra buscando uma necessidade imediata, mas ele não perde de vista uma melhoria e não está descartado, assim que surgir uma oportunidade, a mudança para uma outra empresa. Então, essa flexibilidade hoje é uma característica do mercado. E o próprio trabalhador, quando ele entra, ele não entra mais com aquela expectativa de aposentar na empresa. Ele entra com uma expectativa de atender uma necessidade momentânea, mas ele continua buscando se aperfeiçoar para conseguir um emprego com a melhor remuneração e com competências diferenciadas. Secretário, além do Pronatec, que outras ações do Ministério do Trabalho buscam justamente isso, incentivar e a qualificação do trabalhador? Hoje nós temos buscado, e isso o ministro Manuel Dias tem nos cobrado muito, né? Primeiro, fazer um mapeamento do mercado, um diagnóstico preciso para que a gente possa dar formação realmente para aquele trabalhador que vai ser formado naquela área, mas que aquela área tenha absorção pelo mercado. Então, para isso, nós temos hoje, estamos montando um observatório do mercado de trabalho com vários parceiros e a ideia é que isso seja replicado nos estados e a gente consiga verificar as necessidades regionais e aí ter uma política de qualificação voltada para aquela necessidade local. Nosso país é um país continental, é impossível você ter uma política única que possa atender todas as regiões e todos os arranjos produtivos. Você tem regiões do país que a economia está voltada para uma determinada área, então você tem que perceber isso e ter uma qualificação voltada para essa área. Nós estamos agora desenvolvendo um projeto, a expectativa é que ainda nesse primeiro semestre se conclua, que é de fazer uma capacitação dentro da empresa, ou seja, a empresa, a partir do momento que ela tiver uma necessidade de formação profissional, que a gente pôde vagas, melhor dizendo, é que a gente possa colocar o trabalhador para ser capacidade já na planta da empresa e aí o Ministério pagaria uma bolsa para esse trabalhador. Depois de formada, a empresa tem o compromisso de contratar pelo menos 80% desses trabalhadores que foram capacitados dentro dessa organização. Isso é um projeto ainda para o primeiro semestre, já está praticamente na fase final de elaboração. Mas eu acho que o mais importante é a gente conseguir fazer a formação profissional vinculada à necessidade do mercado, de forma que um número maior de trabalhadores capacitados possa, num tempo mais curto, conseguir acessar o mercado de trabalho. A pessoa interessada em participar deve fazer o quê? Hoje o Pronatec, grande parte das matrículas são feitas pela internet. Então você tem lá o site do Sistec, onde o cidadão pode entrar e fazer a matrícula. No caso do assegurado que busca pela segunda vez, isso já é automaticamente oferecido a ele no síndio ou nas nossas superintendências, para que ele possa fazer a qualificação profissional, para que ele seja pré-matriculado e procure a instituição ofertante da vaga para confirmar a sua matrícula. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página do Ministério do Trabalho e Emprego. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.